Teu corpo me quei Minha morena é gostoso demais Viajo nato, surato, seu corpo, seu beijo Tem sabor de mel Teu corpo me quer Minha morena deseja no ar Sou tarado nesse beijamê Morena, teu beijo me leva pro céu Seus olhos, sonhos, celos clareando minha vida Moça de um pó é da minha frase preferida Morena me ama Faz amor comigo Vem, vem, vem Vire e mexe, a gente brinca, amor É só tempero da nossa paixão Vire e mexe, mano, eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão Vire e mexe, a gente brinca, amor É só tempero da nossa paixão Vire e mexe, mano, eu embora Se arrepende e chora E tira o pé do joão Clá, 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 clá Essa aqui é pra sacudir Carpino em todo o Brasil Vamos mais Alô, prefeitão, bota fogo, meu filho Arrocha aí Teu corpo me quer Teu corpo me quer Minha morena é gostoso demais Viajo na pescura do seu corpo Seu beijo tem sabor de mel Teu corpo me quer Minha morena é desejo No ar Solta a água e nem se deixa bem Morena, teu beijo me leva pro céu Coisa linda, vem Suas olhos, sonhos, selos, clareando minha vida Mússete, um poeta, minha frase preferida Morena, minha ama Tira o pézinho do chão, domingo Sai, 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 sai Vire e mexe, a gente brinca, amor É só tempero da nossa paixão Vire e mexe, mano, eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão Vire e mexe, a gente brinca, amor É só tempero da nossa paixão Vire e mexe, mano, eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão Vire e mexe, a gente brinca, amor É só tempero da nossa paixão Vire e mexe, mano, eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão Vire e mexe, a gente brinca, amor O seu tempero da nossa paixão Vira e mexe no meu e morra Se arrepende e jora Os mauricinhos É a melhor ligareta do Brasil, meu compadre Vamos Vem, vem Cadê o YouTube?